Minhas amigas e meus amigos, eu me sinto à vontade para dizer que Lúdio é o melhor prefeito que Cuiabá pode ter. Um jovem médico que escolheu o seu caminho profissional, trabalhar para os que mais precisam. Como o político orientou a sua vida pública para defender os interesses do trabalhador. Colúdio, prefeito, eu posso ficar tranquilo. Cuiabá estará em boas mãos. Por isso, em 7 de outubro, vote Lúdio, vote 13. E eu vim para cá, recém-formado, recém-aprovado em um concurso público, trabalhar como médico aqui. Aqui era a entrada, era o acesso. Aqui não tinha asfalto, era tudo estrada de chão, tudo chão. A parede do posto de saúde era vermelha de terra. Quando ele chegou lá no Cabral, ele começou a atender lá no consultório. Aí a gente começou, aí veio uma senhorinha que mandava, né? Então a filha dela veio e pediu para a gente ir atender na casa dela. Dessa paciente, já passou para vários pacientes para ser atendido em casa. E ele ia a pé. Ia na casa da minha mãe, veio quando minha mãe estava, aonde que ele me via? Eu, como médico, vinha para cá atender em outros horários, além do horário normal de expediente, para buscar demonstrar que a atenção primária pode funcionar com qualidade, resolver os problemas e evitar a necessidade de hospitalização, evitar a necessidade de ir para a porta da urgência. Com o atendimento de qualidade aqui, com vínculo entre trabalhadores da saúde e a população. Ele é diferente, ele trata a gente muito bem, com muita educação. Ele é carinhoso. Se falava com ele assim, não peço falando com um irmão, com um pai. Ele estava ali para escutar. Ele é uma pessoa que escuta as pessoas. Eu comecei o meu caminho como servidor público aqui, concluo agora meu segundo mandato de vereador e disputando a eleição para a prefeitura. É uma oportunidade de reencontro e a oportunidade de, exercendo o mandato de prefeito, tornar realidade o sonho que nós acalentamos de um sistema de saúde de qualidade. O Lúdio, ele é um candidato do povo, um candidato que visa o social. E é esse candidato que o Cuiabá precisa. Eu quero o Lúdio, prefeito, pra nossa saúde melhorar. Eu quero o Lúdio, prefeito, Lúdio é mais por Cuiabá. Foi no Poço de Saúde que eu pude comprovar que um bom profissional, além de conhecimento técnico, precisa de vínculo com as pessoas, conviver com as pessoas, conhecer as pessoas pelo nome. O bom atendimento requer compromisso e dedicação. É isso que produz saúde. A saúde é essencialmente resultado do trabalho humano. E a mudança que queremos fazer na saúde em Cuiabá passa pela valorização dos trabalhadores da saúde. Antes mesmo da nossa posse, em novembro e dezembro deste ano, vamos abrir um grande diálogo com os trabalhadores da saúde para recuperar a sua confiança na administração municipal. organizar e mobilizar todos em um esforço de ocupação dos postos de trabalho para ampliar e melhorar o atendimento na saúde em nossa cidade. Ele tem um discurso muito claro, sendo o centro do olhar dele, o trabalhador de saúde e o usuário em saúde. Eu acho que é a pessoa mais competente com toda a condição para assumir o município de Cuiabá. De imediato, vamos ampliar o quadro de profissionais nas policlínicas e no pronto-socorro, preencher todas as escalas de plantão para acelerar o atendimento nas situações de urgência. Vamos realizar concurso público todo ano na Prefeitura para fortalecer o corpo de servidores da saúde. Vamos revisar para melhor os planos de cargos, carreiras e vencimentos e adotar uma política permanente para recuperar perdas e garantir ganhos reais na remuneração dos servidores da saúde. Vamos garantir isonomia na remuneração entre servidores contratados e efetivos. O Lúdio é médico, sanitarista, ele está próximo da população, tem um diálogo extremamente estreito com os trabalhadores. Lúdio Cabral transmite para a gente segurança, honestidade no que ele fala. Vamos acabar com o apadrinhamento político na ocupação dos cargos de confiança. Qualificação técnica, compromisso público, sensibilidade humana e capacidade de liderança. Esses serão os critérios utilizados para a definição de todos os cargos de comando em nossa administração. É só você querer que a gente chega lá. Eu quero o último prefeito, é botar no 13 e confirmar. A vitória é nossa, hein? A vitória é nossa. Minha família é tudo para você. É o prefeito, é meu prefeito. O senhor vai vencer e nós estamos com o senhor. Vamos botar no Cabo Mir de Guanó. Vamos promover um amplo programa de qualificação dos trabalhadores da saúde. Todos os servidores terão acesso a cursos e treinamentos para melhorar sua formação e atuação nos serviços de saúde. Vamos fortalecer uma parceria estratégica com a UFMT e outras instituições formadoras para segurar a inserção dos trabalhadores em formação no sistema municipal de saúde. Lúdia é saúde. Pública. Lúdia é educação. Pública. Transporte. Público. Infraestrutura. Saneamento. Emprego. Para o bem público. Tudo de bom. Vote 13. Vote Lúdio. Lúdia é mais por Cuiabá. Vote Lúdio. Mas o Lúdia é daqueles que veio fazer medicina para levar oportunidade da saúde às pessoas que mais precisam. E se transformou não só num médico, mas num político daqueles que nunca esquece de onde veio. Porque depois de oito anos de vereador, você não esqueceu esse povo e volta aqui para conversar com ele, para dizer, é a garra de vocês, é tudo aquilo que vocês conhecem do Lúdio, que vai fazer com que esse amigo do presidente Lula seja o próximo prefeito de Cuiabá. 7 de outubro, Cuiabá para frente, Cuiabá em desenvolvimento, Lúdio, 13, um abraço no coração de cada um e muito obrigado Padilha pelo seu apoio, seu carinho e mande um abraço a nossa amiga presidenta Dilma. Um abraço a todos e Deus abençoe a todos nós. Todas as pesquisas confirmam o crescimento de Lúdia e queda de Mauro. Enquanto Mauro caiu de 51 para 40, Lúdio subiu de 9 para 20 pontos. A vitória de Lúdio se aproxima. Lúdio é 13. Vote Lúdio. Vote 13. Lúdio Cabal.